Uma boa notícia, viu? As agências do trabalhador do Paraná e postos avançados estão com a oferta de mais de 12 mil vagas de emprego com carteira assinada. O Jonathan veio até a agência do trabalhador justamente para conseguir um registro na carteira de trabalho. Nos últimos 10 anos, foram só fazendo bicos. Eu estou procurando emprego registrado para pagar a faculdade. As vagas de emprego com carteira assinada estão em todos os segmentos da economia, como comércio, serviços, indústria e agropecuária. A maior parte é para auxiliar da linha de produção, com 2.800 oportunidades. Pela primeira vez no ano, a região de Toledo concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis. 2.170 oportunidades com destaque para auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, consultor de vendas e abatedor de aves. Na sequência, aparece a região metropolitana de Curitiba, com 1.958 oportunidades. Desse total, 136 são para preenchimento imediato, com procura para as funções de safrista, motorista carreteiro, operador de empilhadeira, soldador e assistente administrativo. Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações, entrando em contato com a unidade da agência do trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito pelo site da Secretaria do Trabalho. A Isabela está desempregada há um ano e não sabe mais o que...